A Comissão Mixta de Orçamento votou relatórios setoriais da proposta orçamentária de 2023. Os parlamentares analisaram projetos de lei do Congresso Nacional que aguardavam votações, entre eles, o que abre aos orçamentos fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo e de operações oficiais de crédito, o valor suplementar de R$ 596 milhões para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente. O relator ad hoc, senador Erajá, leu o voto. Quanto ao mérito, votamos pela aprovação das emendas de relator ER1 e ER2 constantes de anexo deste relatório e pela rejeição das emendas 001, 002, 03, 04, 06 e 007. Diante do exposto e considerando a constitucionalidade, juridicidade e mérito da matéria, somos pela aprovação do PLN 12 de 2022 e das emendas de relator 1 e 2, nos termos do substitutivo que agora apresentamos em anexo. A comissão também aprovou o relatório do Comitê de Admissibilidade de Emendas sobre propostas apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual. Os parlamentares ainda analisaram relatórios setoriais. Foram aprovados os das seguintes áreas temáticas. Infraestrutura, saúde, turismo e cultura, agricultura, meio ambiente, defesa, poderes, mulheres, família e direitos humanos, justiça e segurança pública, educação, economia, trabalho e previdência, ciência, tecnologia e comunicações, minas e energia, desenvolvimento regional, presidência e relações exteriores, cidadania e esporte. O montante global atribuído a esta área temática é de R$ 198,8 bilhões, sendo que R$ 88 bilhões estão alocados no Fundo Nacional de Assistência Social, unidade orçamentária responsável pelo pagamento do benefício de prestação continuada, o BPC, a idosos e pessoas com deficiência. Para subsidiar os atendimentos dos pleitos foram utilizados, especialmente, os critérios de relevância estratégica nacional, necessidades setoriais e regionais, valores solicitados e a expectativa de execução de cada ação. Das emendas coletivas. Ressalto-se que, para o atendimento das emendas coletivas de apropriação, esta Relatoria Setorial, ciente dos prejuízos que reduções nas dotações provocam no planejamento dos órgãos, não promoveu o cancelamento nas programações constantes do projeto de lei. Com isso, visamos preservar os recursos destinados a relevantes áreas de inclusão produtiva de pessoa em situação de pobreza, do funcionamento dos conselhos tutelares e do acesso à água para o consumo humano.